Afastado durante a operação contra a corrupção, Isaú Fonseca, prefeito de Giparaná, retorna ao cargo e fala sobre o tempo de afastamento em entrevista coletiva. Vamos ver. Reintegrado ao cargo após liminar do Supremo Tribunal Federal, o prefeito de Giparaná, Isaú Fonseca, concedeu entrevista coletiva à imprensa, onde falou sobre seu retorno cinco meses após ter sido afastado durante a operação da Polícia Civil, juntamente com o Ministério Público, que investiga um esquema de fraude em licitação para a aquisição de luminárias de LED. Afastado desde julho, o prefeito Isaú Fonseca retornou à Prefeitura de Giparaná ainda durante o final de semana. Uma de suas primeiras ações foi a exoneração de 725 funcionários portariados. A melhor coisa que pôde acontecer dentro da minha gestão foi o meu afastamento para que eu pudesse, para que eu pudesse, como gestor, como homem público, ser melhor a cada dia. Essa volta aqui, ela trouxe de volta um gestor mais qualificado para a gente poder colocar a nossa cidade no patamar que ela merece. O prefeito falou sobre a licitação que o levou a ser afastado do cargo. Eu atribuo o que aconteceu comigo, inveja, inveja. Eu não sei especificar, nem eu sei o que aconteceu, gente, direito, nem eu sei. Me afastaram cinco meses, ninguém me chamou para falar nada. Cinco meses. Ninguém me convidou para falar, vem aqui. Ninguém me perguntou nada. Eu estou esperando me chamar para me defender. A lâmpada de LED está no poste. Está iluminando a cidade. Quando o empresário coloca, por exemplo, o empresário que ganhou a licitação, colocou a lâmpada no poste, está iluminando. O que a prefeitura tem que fazer? Pagar. Foi pago 17 milhões para a empresa. Esses 17 milhões virou como se eu peguei. Além do seu retorno ao cargo, a decisão do STF também suspendeu medidas cautelares que proibiam o Isaú de sair do Estado e manter contato com outros investigados. Então, graças a Deus, a justiça entendeu que deveríamos voltar. A justiça me afastou e a justiça me voltou. Eu agradeço o trabalho da polícia, agradeço o trabalho dos promotores, agradeço o trabalho dos juízes, porque cada um na sua esfera, eu tenho certeza que fazem o melhor para a nossa população. Por exemplo, eu fui afastado. Você me perguntar, você gostou? Não. Mas depois de dois meses, eu comecei a refletir muita coisa. É, a reflexão é importante. Dependente do que tenha acontecido, o homem ou a mulher, enfim, sempre que faz as suas reflexões, e geralmente na dor, é que a sabedoria, ela floresce. Se exercita, essa qualidade do ser humano é exercitada. E, evidentemente, eu não conheço os autos e nem sou alguém preparado para analisar os autos de um processo, de uma investigação. confesso que não, porque a gente sabe, por exemplo, é que alguém ficar cinco meses afastado, sem existir ainda um processo, é um tempo demasiado. Porque não podemos esquecer que o prefeito foi eleito pelo voto popular. e não se entrou no mérito. E veja bem, a volta do prefeito Isaú não está dizendo que ele é inocente, e quando tiraram, ele também não quer dizer que ele era culpado, ele não foi julgado ainda. Isso tem muita coisa para acontecer na esfera judicial, se é que vai virar realmente um processo. Agora, é importante a gente aguardar e não fazer pré-julgamento, mas aqui no programa de sábado, no papo de redação, eu perguntava ao doutor Joacir Loura Júnior, que é um renomado advogado, reconhecido advogado, e ele também estranhava o tempo que o prefeito esteve afastado, o longo tempo afastado, sem que houvesse efetivamente um processo andando que pudesse efetivamente esclarecer as coisas. Mas enfim, vamos aguardar, esperamos que não haja nenhum problema, mas também é bom que se diga que ninguém disse que o prefeito até agora é culpado de alguma coisa ou inocente de alguma coisa. das acusações ou das investigações que existem aí. Vamos aguardar que ele faça uma continuação de uma boa gestão, porque o município de Jiparaná e o povo de Jiparaná merece. Jiparaná buscar o movimento cada vez que ele fecha e aí vai